15 de abril de 2024. O dia de hoje parece um sonho pra mim, porque eu sempre quis viver isso. Um romance igual aquele dos livros clichês em que eu vivo agarrada. E hoje, sete anos depois do nosso primeiro encontro, eu te escolho. E agora eu te digo sim. Transcrição e Legendas Pedro Negri Rafael, você é a resposta de todas as minhas orações. Você é a prova do cuidado de Deus comigo. E com toda certeza, posso falar que você não é tudo que eu sempre quis. Na verdade, é bem mais, porque até você chegar, eu nem sabia que eu era digna de tanto. Nosso amor é tão lindo, que nem juntando Raíza Varela, Cíntia Freira e Bruna Palazzo, saíram uma história como a nossa. Essa, podemos dizer que está sendo escrita por aquele que os nossos pais nos ensinaram a amar, o melhor autor do mundo. Aquele que sempre será a base da nossa casa e nos guiará, Jesus. Posso ficar aqui falando mil coisas, mas para que você possa ter um pouco mais da proporção do amor que eu sinto por você, acho melhor exemplificar. Eu te amo mais do que qualquer livro de romance. Eu te amo mais do que em um dia qualquer ao cinema. Eu te amo mais do que assistir um filme antigo de Tubarão com a qualidade péssima. Eu te amo mais do que comprar um vestidinho novo na farm. Eu te amo mais do que escutar uma nice no último volume. Agora, quero pedir desculpas aos nossos convidados, porque essa só os leitores vão entender. Eu te amo tanto que o meu amor pelo Romeu Benítez vira insignificante. Se ele existisse, nunca escolheria aquela atazana. Porque saiba que de todas as escolhas que eu fizer nessa vida, elas serão simples. Eu escolho você, o sol louro que me ilumina. Nasconderou os seus erros, fará o mesmo com os meus esforços. Poi consolerou os meus piantes e aspetterou que torni. Ti cercherou nos outros, poi me iluderou de avertir. E fará finta que seja fácil deixar ti andar. Poi vorrei soltanto amarte sem farmi mal, mas não me ne mentirou. Se você quiser ir embora, existe um tempo dentro do cuore que não terminará. Ti chiederão de amar, por favor. Restarão em silêncio, fermo ad esperar. Per todo o tempo que precisarás precisar. Ti chiederão de amar, por favor. Per todo o tempo que precisarás precisar. Ti chiederão de amar, por favor. Me medicarão, fino a poi guarir. Porque fazer amor quer dizer... Prendersi cura de você, sim, mas de mim.